Ainda em Araraquara, uma operação da DIG prendeu sete pessoas envolvidas em roubo de cargas de açúcar e farelo de soja que atuavam na região de Motuca. Todos os integrantes da quadrilha são moradores de Guariba. Para cometer os roubos, os suspeitos abordavam os caminhoneiros e os levavam para uma propriedade rural, onde eram feitos cefens por até 24 horas. Nós conseguimos identificar sete membros dessa quadrilha, que eles eram com divisões de trabalho e eles visavam principalmente a carga de açúcar e carga de farelo de soja. Era uma organização criminosa e a função deles, o objetivo deles era praticar roubos de carga. Eles estão sendo presos em flagrante por esse crime, organização criminosa. Conseguimos apreender uma pistola 9mm, um revólver calibre .38 e uma espingarda, que aparentemente é de pressão, mas ela foi alterada, possivelmente para colocar munição de calibre .22.